Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Claro, no Shopping Três Lagoas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vitrobox, para quem leva a qualidade a sério. E as Cosmetics, a beleza que importa é aquela que nos une. TVCHD agora Obrigada Muito bom dia para você também, bom dia para a nossa audiência. Quarta-feira, 3 de julho de 2024 e vamos aos destaques do programa de hoje. Empresa privada oferece curso de bombeirinhos para crianças. Pois é, Mari, teve um voruco-vulco por conta desse curso, muitos achando que era golpe, que não era golpe. Menino! Vamos atrás para saber e vamos responder vocês, papais, mamães, calmem. Essa tal da rede social, menino? É complicado, né? Essa tal de rede social eu vou te contar, viu? Daqui a pouco a gente vai falar em detalhes sobre este curso, tá bom? Vamos falar de saúde. Cobertura vacinal da DTPA não atinge 90% desde 2022. E você, sabe o que é DTPA? Calma, daqui a pouco a gente explica em detalhes. Olha, hoje nós vamos conhecer um projeto esportivo para crianças que é o FUTFAN. Olha aí, estou ansioso. Falou que é esporte, já fico aqui, ó, todo, todo. Filha procura por pai biológico que nunca conheceu. Olha! Nunca conheceu? Está atrás dele. Será que mora aqui em 13 da Coça? Será que? Ou já passou por aqui, ou tem alguém que conhece? Você, então já fique antenado nessa reportagem, porque se você viu, já vai entrar em contato conosco. Pois é, e agora nós vamos aos destaques da nossa equipe de reportagem. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Feira Central recebe a primeira Festa Julina da Associação dos Feirantes. Em instantes você confere mais informações sobre este assunto. Olá Israel, daqui a pouco queremos falar das ocorrências policiais das últimas 24 horas registradas em Três Lagoas. Daqui a pouco todos os detalhes no Pulseira de Prata. TVC Agora Mari Verda Israel Espírito Quarta-feira, hein? Já, 3 de julho, inclusive Israel. Deixa eu mandar um beijo, um abraço enorme para o meu tio Cuica, meu tio Ayrton, que está fazendo aniversário hoje. E também a minha prima Keralyn, que também está completando mais um ano de vida, ó. Beijo para vocês. Alô Cuica, Ayrton e a Keralyn, vamos juntar todo mundo? Não, o Cuica é apelido, é Ayrton o nome dele. Ah, tá. Entendeu? É que eu só falo... É, não, eu só falo de Cuica. Ô Cuica, vamos ver o seguinte, então, ó. Você me ligou, falando assim, eu desço lá para casa, vamos reunir todo mundo e vamos lá para a casa da Mari. Que aí a gente consegue reunir a galera e o povão para a gente fazer aquele bibolinho bem bolado. E destampar... Sempre, né? Gente, o Israel é incrível. E destampar aquela lá também, aquele guaranazinho. Sempre, né, Israel? Ó, nós destampando o guaranazinho na quarta-feira, do que xiquiri, do que xiquiri, do que xiquiri. Um beijo, parabéns para vocês, tá bom? Ah, tá fazendo aniversário? Comenta lá no nosso facebook.com.jpnewsms ou facebook.com.culturatvc, porque estamos, a live também está por lá, ao vivaço. Exatamente, se você é de outra cidade, outra região, chegou em Três Lagoas hoje ou por esses dias, também comenta aqui para a gente nas nossas lives. Por que não, né? Exatamente, conta para a gente, interaja a respeito das nossas informações, reportagens. Fique com a gente. Fique com a gente. Mari Verdam. Oi. E a nossa central de prêmios? Dei 509-7500. Ontem... Ontem. Nós já sorteamos um par de ingressos para o Café com Negócio, que acontece nessa próxima sexta-feira, dia 5 de julho. Então, olha, fique atento à nossa programação, porque logo, logo a gente volta com mais informações de sorteio e prêmios. Que bacana, dona Mari Verdam, porque na central de prêmios você pode concorrer a par de ingressos do Café com Negócios, de vez em quando rola par de ingressos para o cinema, de vez em quando rola até para o Aqualinda. Exatamente. Eu estou dando a dica. E já que você falou em Aqualinda, você sabia? Nós vamos lá de novo, sábado? Nós vamos. Você sabia? Nós vamos. Nós vamos. Você sabia? Eu acho que a Mari virou sócia desse Aqualinda, rapaz. É vira e mexe, ela está lá. Deixa eu te contar? Amanheceu, anoiteceu, você está nesse tal do Aqualinda. Posso te contar? É dona? Não. É gerente? Também não. Somos parceiros. E olha só, inaugurou. A área do dinossauro. E leva o João lá para você. Ó, o João, o Dani, a Lulu. Eu tenho certeza que eles vão adorar. Eu contei que vocês foram fazer a reportagem de dois anos lá, certo? Certo. Aí eu cheguei em casa e contei. Falei, gente, vai inaugurar dia 30 de junho o Parque dos Dinossauros do Aqualinda. Ah, é mentira. Falei, oxe, estou falando. Ah, é mentira. Falei, mas gente do céu, é verdade. Não, é mentira. Tem até tirolesa. E tem também uma piscina nova. Gente, muitas coisas no Aqualinda. Então, quando a gente falar que tem sorteio, você já corre para o nosso WhatsApp, viu? Partiu, então, conhecer o Parque dos Dinossauros lá do Aqualinda. Mari Verdana, o que mais teremos? Hoje tem TVC em casa? Hoje tem TVC em casa, mais uma informação do loteamento OT. Todo mês nós estamos por lá mostrando para vocês que é um bairro que está em constante desenvolvimento. Isso, verdade. Inclusive, a nossa Casa dos Sonhos está sendo construída lá. Era isso que eu queria chegar lá. Um bairro totalmente asfaltado, 100% asfaltado, gente. Era nesse ponto que eu queria chegar, a Casa dos Sonhos. Porque ela estava na parte da construção ali, da fundação. Sim. Aí, levantaram a parede, colocaram a laje, telhado, já está no contrapiso. Pois é, a nossa casa já está no contrapiso. A parte de hidráulica já está ok. Nossa casa por enquanto. Porque em outubro ela pode ser sua. E vai ser isso aqui, ó. Israel, vai ser isso aqui. Não, vai ser isso aqui, ó. Entendeu? Piscar de olhos. E por falar em piscar de olhos, hoje é quarta, estamos a três dias da nossa gincana. Olha, sabadão. Sabadão. No ginásio poliesportivo, professor Eduardo Milanes. Conhecido como ginásio da Lagoa Maior. Exatamente, a partir das oito. E adivinha o que aconteceu? Não vou mais. Não vai mais? Não vou. Eu insisti, briguei, chorei. Não vou mais. Conta essa história direito. Estarei pronto, dona Mário. Eu mais você, eu e você, você e eu estaremos sabadão a partir das oito horas da manhã esperando os selecionados de junho. Todas as pessoas que foram sorteadas no mês de junho irão estar com a gente no sábado. É claro que você não vai sozinho. Você vai com toda a sua família, porque durante a gincana rola prêmios para quem está lá na nossa arquibancada, no nosso auditório. Isso é verdade, é o que eu mais falo para vocês. Foi selecionado, vai, leva a esposa, leva o irmão, leva o amigo, leva o filho para torcer por você, porque enquanto você está lá com a chave na mão acontecem sorteios que podem ser sorteados aí para você e toda a sua família ou quem estiver lá com você. Combinado? Combinado. Mário Verdam, o TVC Agora... Está no ar. TVC Agora... Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC Agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Yes Cosmetics, a marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil, agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana, a Yes Cosmetics oferece o que é de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba yes.shopping Três Lagoas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas que vão aquecer a sua casa. Chaleira de inox ou colorida com apito, 2,5 litros, de R$ 79,99 por R$ 39,99. Panela de pressão polida, 4,5 litros por apenas R$ 49,99. Chaleira elétrica inox Utilities, 1,800 litro de R$ 84,99 por R$ 69,99. A Lojas G. Parcela suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Festival de Inverno Lojas G. Vem aí, o Arraia no Instituto Visão Solidária. Super promoção. Lentes multifocal com foto sensível. A partir de 12 vezes de R$ 29,99 sem juros dos cartões. Armação R$ 49,99 na compra do óculos completo. São mais de 2 mil modelos para você escolher. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. Nesta quarta-feira foi registrada a temperatura mínima de 17 graus aqui em Três Lagoas e a máxima será de 31 graus. Ainda estamos no meio da semana, então até o próximo domingo as temperaturas continuam nessa média. Já no começo da próxima semana, segundo o Centro de Previsões Climáticas, pode chegar uma nova frente fria. Olha só, gente. Será que chega aqui em Três Lagoas? Vamos aguardar, né? Abrindo a janela aqui do TVC agora, vamos saber como que tava o tempo hoje de manhã aqui na capital da celulose. Olha aí, imagens da Avenida Capitão Olinto Mancini, do nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto. Pode ver que o tempo de manhã está sempre assim, gente. Nublado, tá friozinho de manhã, meninada que estuda aí, né? No período da manhã já vai de blusa pra escola, mas na hora que sai, todo mundo já tá com calor. Porque olha, agora neste exato momento aqui em Três Lagoas, faz 29 graus. Então fica aí o alerta pra você que vai sair de manhã, né? Que tá chegando aqui pra Três Lagoas, traz sim uma blusinha de frio. Porque a noite, né? De madrugada e no começo da manhã tá friozinho, no decorrer do dia as temperaturas aumentam. Vamos saber aqui no nosso painel como que vai ficar o tempo amanhã, quinta-feira, aqui em Três Lagoas, nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, então, mínima de 17, máxima de 31. Brasilândia, mínima de 16 e máxima de 32. Água clara, tudo igual, mínima de 16 e máxima de 32 graus também. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá, vamos saber, olha, mínima de 17 e máxima de 31. Paranaíba, mínima de 16 e máxima de 32 graus. Inocência, mínima de 16 e máxima de 31 graus. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam, e agora vamos falar de saúde. Para quem tem uma gestação, o que ocorra é necessário que as gestantes estejam atentas às recomendações médicas durante o período do pré e pós-parto. Uma observação importante a ser feita é prestar maior atenção à atualização do cartão de vacinação. E a vacina DTPA é essencial para as gestantes neste período. A reportagem do Emerson Willian. O acompanhamento da gestante durante o pré-natal é essencial para manter tanto a saúde da mulher quanto a do futuro bebê. A Ingrid, que está na terceira gravidez, sabe da importância de seguir as orientações médicas e dos cuidados essenciais neste período. Uma das medidas necessárias é tomar a vacina da DTPA. Eu tomei nas minhas duas gestações. É muito importante porque, além de proteger você, protege o seu bebê também. E é uma coisa que muitas pessoas não sabem ainda, né? Mas é uma coisa assim que você tem que ir atrás, você tem que ir atrás do pré-natal, fazer seu pré-natal certinho. O seu médico vai te orientar, vai falar quais vacinas você tem que tomar. E é muito importante você tomar. Além de proteger você, protege também o seu bebê e a sua gestação. A vacina tríplice bacteriana celular tipo adulto, DTPA, é recomendada para gestantes, puérperas e profissionais da área da saúde. O imunizante protege contra três doenças, a cuqueluche, difteria e o tétano. Crianças de até um ano e mulheres que estão no período de pré- e pós-parto são mais vulneráveis à infecção por estas bactérias. O esquema varia caso a caso, seguindo a recomendação do profissional obstetra. Apesar de não haverem registros recentes da doença em Três Lagoas nos últimos anos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a enfermeira da Central de Imunizações, Fernanda Nery, reforça a importância de manter a imunização em dia. Ela vai proteger não só a mãe na gestação, mas depois o bebê, computadifteria, o tétano, que a gente já ouviu muito falar de tétano neonatal, principalmente há anos atrás, e a cuqueluche, que a gente fala que é a tosse comprida, mais conhecida como a tosse comprida. Então é importantíssimo, nos primeiros meses da criança, a mãe se proteger e também proteger o seu filho com a vacina. Acaba protegendo todo o âmbito familiar, deixando essa criança mais fortalecida. Segundo dados do setor de imunizações, a cobertura vacinal da DTPA não atingiu a meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que é de 90% nos últimos três anos. Em 2022, esse número chegou a 53%. Já em 2023, subiu para 83%. E no ano de 2024, a cobertura ainda patina na casa dos 41%, chegando aos 42%. Para a ginecologista e obstetra Dayana Mello, é essencial que todas as gestantes tomem consciência sobre a importância do pré-natal para receberem as orientações médicas adequadas e evitarem complicações. Este acompanhamento, assim como a vacina, são ofertados gratuitamente pelo SUS. Existem várias doenças que na gestante podem aparecer, que são a diabetes, a pressão alta, que é a pré-eclâmpsia, algumas infecções que ela pode ter durante a gestação, principalmente toxoplasmose, outras doenças infecciosas como sífilis, HIV, hepatite. Então, o pré-natal é o momento de a gente já, desde o início, fazer todos os exames, tá? E fazer esse acompanhamento durante também o pré-natal, para ver se ela teve alguma infecção ou se pode desenvolver alguma doença, né? Essas doenças, né, que podem se tornar crônicas depois, como a diabetes e a pressão alta. Às vezes elas podem aparecer na gestação e podem continuar depois, tá? E pode ter complicação também para o bebê. Então, durante o pré-natal, a gente faz todo esse acompanhamento, né? Desse risco dela ter algumas doenças, que só indo nas consultas, só passando, fazendo a triagem, só fazendo os exames que a gente descobre. Após o nascimento da criança, é necessária a aplicação da vacina triplice bacteriana, DTP, em três doses de rotina para menores de um ano e dois reforços a partir dos 15 meses de vida. Muito bem, tô aqui gesticulando, falando da importância que as mulheres têm, que precisam ter, na verdade, para fazer aí o pré-natal. E lembrando, gente, que o pré-natal está disponível gratuitamente em todas as unidades de família de Três Lagos, de qualquer parte onde esteja o SUS. Muito bem, Mari Verda. Cuidar da sua autoestima e enfatizar a beleza, você já sabe, né? Não é luxo não, gente, é necessidade. E é claro que o nosso corpo também merece todo o cuidado e o Salão Morena Mulher traz o combo de estética corporal com esfoliação, hidratação e massagem relaxante por apenas R$ 130,00. O Salão Morena Mulher, sempre com promoções e preços que cabem, ó, bem aqui, ó, no seu bolso e que você fica ainda mais linda, né? E agora, relaxada. Corre lá no Instagram, arroba Morena Mulher 3L ou baixe o aplicativo Morena Mulher e fique por dentro das promoções especiais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso no Shopping Três Lagoas. Israel Espíndola. Obrigado, Mari. Agora vamos dar aquele pulo até Campo Grande nos estúdios da CBN. Hoje, converso com ele, o Matheus Adriano, o nosso Iceman, o cara que não sente frio. Muito bem, daqui a pouco a gente fala da temperatura, mas antes vamos falar aí do mosquito transmissor da dengue, meu amigo. Destaque na capital, bom dia. É isso aí, Israel. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Está acontecendo hoje a cerimônia de finalização de implementação do método Volbar aqui em Campo Grande. Estão presentes autoridades da Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado e também da Secretaria de Saúde do município. Esse método foi dividido em seis fases e realizado nos 74 bairros aqui da capital e nas sete regiões urbanas. Ao todo, mais de 900 mil pessoas foram beneficiadas. Só para contextualizar, a Volbach é uma bactéria que está presente em cerca de 50% dos insetos, inclusive em alguns mosquitos. Só que, naturalmente, ela não é encontrada no Aedes aegypti, que é um mosquito que transmite várias doenças, como a dengue, a zika e também a chikungunya. Quando você introduz a bactéria Volbach no Aedes aegypti, ele passa a ser capaz de reproduzir essas doenças nos seres humanos. Essa bactéria, então, foi introduzida em 102 milhões de mosquitos e todos eles já foram soltos aqui na capital. Todo esse processo levou três anos e agora os resultados estão sendo apresentados. Ainda hoje, será realizada uma coletiva de imprensa com as autoridades, para que elas possam explicar melhor os números e também apresentar todos os dados desse método. Lembrando que Campo Grande foi a primeira capital do Brasil onde o método Volbach foi introduzido. A gente sabe que a dengue é um grande desafio que a gente enfrenta todo ano e fica, então, a expectativa na Israel, para que esse método alcance os melhores resultados possíveis. Muito bem, seu Matheus. Importantíssimo trazer esses dados, porque, né, infelizmente, sofremos com a dengue no verão, na primavera, no outono e no inverno. Agora vem cá, conta pra gente aí como é que está Campo Grande, a capital, o tempo e a temperatura, meu amigo. Israel, olha, pra quem não gosta do frio, o tempo está bem melhor, viu? Eu sou um desses, prefiro mais o calor. Hoje já está bem mais quente do que no fim de semana e do que o começo da semana, ali, na segunda, na terça-feira. Hoje a máxima é de 31 graus, inclusive está fazendo 31 graus agora. A mínima é de 18, então o dia amanhece fresquinho e vai esquentando aí com o passar das horas. Mas hoje está bem mais quente do que os últimos dias. Como assim, meu amigo? Você não gosta de frio? Ontem, naquele frio da bexiga, um frio da bexiga aqui em Três Lagoas. Quantos graus estava, Mário? 18 graus. O Matheus só de camisetinha assim, ó, numa bolsa de galã de novela das nove ali, ó, conversando. Agora não é do frio, mas que coisa, viu? Tá certo. Brincadeira, meu amigo. Uma ótima tarde de trabalho pra você. A gente se vê amanhã aqui no TVC Agora. Até mais. Boa tarde pra vocês também, Israel, e até amanhã. Muito bem, tá aí o Matheus, né, lá de Campo Grande. Vem aqui comigo. TVC Agora continua trazendo informação e, é claro, trazendo pra você dicas. Mari Verdana. Há mais de 25 anos no mercado de Três Lagoas, a Vidrobox é a referência em vidros e esquadrias de alumínio. Com um foco, gente, inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta. A Vidrobox mantém um padrão de excelência que supera suas expectativas. Cada projeto é tratado de forma personalizada, garantindo que as suas necessidades sejam atendidas com perfeição. Confie na Vidrobox para transformar os seus ambientes com elegância e sofisticação. Então, passa lá, fala com os vendedores, eles irão te auxiliar na escolha certa. A Vidrobox fica na rua João Carrato, número 1040. Passa lá, visita a Vidrobox, leva o seu projeto e descubra por que a Vidrobox é a escolha número 1, número 1, hein, em vidros e esquadrias de alumínio. Vidrobox, qualidade e inovação em cada detalhe. Israel Espíngula. Muito bem, uma empresa do estado de São Paulo está oferecendo cursos de bombeiros para as crianças. Alguns pais chegaram a desconfiar desse curso. Confira na reportagem. Na semana passada, crianças de diversas escolas particulares receberam esse encarte. Lê, ele traz um convite para um curso de bombeirinho. O curso é para crianças de 5 a 15 anos. No convite, fala o que será abordado, como educação, disciplina e respeito, além de outros temas que serão ministrados. Ainda no folder, está publicado, projeto de iniciativa privada. Acontece que muitos pais desconfiaram do curso por usar o nome bombeirinho e fazer alusão ao projeto desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militares, Bombeiros do Amanhã, como explica o tenente Reinaldo Cândido. Quero deixar bem claro que esse curso que está sendo veiculado de bombeiro, bombeirinho da manhã, bombeirinho mirim, ele não tem nada a ver com o projeto social do Corpo de Bombeiros Militar com a assistência social. A gente tem aqui um programa de fortalecimento de vínculos da assistência social do município de Três Lagoas, pactuado com o Corpo de Bombeiros, que dura 14 anos já. E a gente tem aqui totalmente de graça, totalmente de graça, as crianças que são atendidas. E para piorar, alguns grupos de mensagem onde estão esses pais começaram a veicular reportagens de sites da capital onde uma pessoa aplicou um golpe usando o mesmo nome do projeto. As reportagens são do ano de 2023, onde o Ministério Público investiga irregularidades em cursos de bombeiros mirim. Inclusive, a empresa já fez uma primeira reunião onde 60 famílias compareceram. Dessas, 18 optaram em fazer o pagamento e o curso começa no próximo sábado. Em Três Lagoas, a empresa usou do espaço deste local para se reunir com os pais interessados em pagar pelo curso. Pela internet, nós conversamos com a coordenadora do projeto Bombeirinhos Anjos da Vida. Ela explica que a empresa é idônea e não está sendo investigada pelo Ministério Público. Nossa empresa Teg Treinamentos é uma empresa privada. Não temos relação alguma com os bombeiros militares de Três Lagoas. Somos bombeiros civis. Está circulando uma matéria em Campo Grande da época de 2020 onde foi aplicado um golpe de aulas que não foi dada. Inclusive, não pertence à nossa empresa porque nós nunca fomos para a cidade de Campo Grande fazer algum trabalho lá. Já tivemos polos feitos em Araçatuba que já foram finalizados. São João da Boa Vista também já foram finalizados. Em Rio Preto tivemos uma turma que foi finalizada e começamos outra que, inclusive, já foi dada três aulas. Temos um polo também em andamento na cidade de Araraquara que já fizemos quatro aulas. Ou seja, nenhum desses boatos pertencem à nossa empresa. Também, todos os polos de treinamento que nós abrimos nós temos o grupo de suporte para os pais poderem se reportar a nós em relação a dúvidas, alguns pedidos. Inclusive, de Três Lagoas foi montado. Eu sou uma das administradoras e também temos como administrador o financeiro no grupo. Está aí, né? Até o momento, a empresa vem cumprindo o que é prometido. Nenhum momento falou que era de graça e nenhum momento falou que abriria vagas gratuitas. Quem pagou, o curso começa sábado. Então, dá para entender o burburinho que se criou principalmente nos grupos do tal do WhatsApp. Para os mais amigos, os grupos de Zap Zap. E aí, eu estou aqui perto da minha amiga Mari Verdam porque esses tal de grupos de WhatsApp e rede social gostam de jogar gasolina na fogueira, dona Mari. Isso é verdade, amiga. A paziguar e falar, calma, vamos ver. Não. Hoje em dia, celular é só filmar. Está pegando fogo. Filma. Filma. Ei, dona Mari. Aí acontece esse burburinho, mães ligando aqui na TV. Ah, é golpe, é golpe e está usando. Não, uma coisa é fato. Existe o corpo de bombeiros militar e existe o bombeiro civil. É fato. O curso que o corpo de bombeiros tem é o bombeiros do amanhã. E no encarte apenas está bombeirinhos. Não tem nada. Nada. Mas aí já começa. Ó, está dando o curso que é do bombeiro. Não. Calma, gente. Calma. Pelo amor de Deus. Tem que averiguar primeiro as informações para depois tirar as conclusões. Tirou as palavras da minha boca. Eu sei. Como você é, Mari Verdão, olha. Eu trabalho com você. É um orgulho que eu tenho ter você aqui. Eu trabalho com você aqui, menino. É, trabalho, mas eu fiquei sabendo dos negócios que eu não gostei muito. Gente, é sempre assim. Amigo, não fica assim, não. A gente gosta de você assim. Assim. Gente, vamos falar de promoção à casa dos sonhos. Você que está chegando agora não sabe como funciona, não sabe do que nós estamos falando todos os dias aqui. Essa é mais uma promoção do Grupo RCN e diversas empresas parceiras. Para participar é muito fácil. Lá no portal RCN67 tem o nome de todas as empresas que estão conosco nessa gigantesca promoção. Você vai lá, vê o que você precisa no dia a dia, abastecer o carro, trocar o óculos, comprar um salgadinho aí no final da tarde, hein? Enfim, que você precisar, você dê prioridades a essa empresa. Chegando lá, você pede o QR Code e escaneia. Fez sua compra, pede o QR Code, escaneia e faz o seu cadastro. Pronto. Você já está participando. Nós temos sorteios toda sexta-feira, durante o mês. Igual, essa sexta a gente não tem por conta que sábado já acontece a gincana. Mas na próxima já teremos sorteio da pré-seleção. Como que funciona a pré-seleção? Inclusive, dia 6, né? Sábado. Dia 6, nossa gincana acontece. Cada empresa sorteia 3 clientes que comprou e preencheu. E esses clientes vão até o ginásio, professor Eduardo Milanes, na Lagoa. Nossa! Chegando lá, você viu? Tipo, eu tirei 10. Tirei 10, Israel. Chegando lá, cada um vai pegar uma chave. A chave que abriu o portão da nossa casa, porque nossa casa já está tomando forma. Começamos pela porta e agora nós já temos portão. Então, quem sabe você vai chegar lá no sábado, principalmente você que foi selecionado já, vai se deparar com alguma coisa a mais, né? Porque aos poucos lá também ela está tomando forma. E aí, quem abrir o portão, né, Israel? Já estará lá em outubro, junto com a gente para a grande final. Lembrando que são 3 chaves. Exatamente. 3 clientes serão sorteados. Por exemplo, fui lá no Qtuts da TN, comprei o salgadinho do aniversário do meu filho, o salgadinho da tarde, enfim. Entrou-se um para mim? Enfim, nossa! Você preencheu o QR Code e aí pode ser sorteado. Se você foi sorteado, você é um, está faltando mais dois que também serão sorteados para participar da nossa Gincana. Muito bem, é a casa dos sonhos. Isso mesmo. Quer falar mais uma coisinha? Quero. Só mais uma? Só mais uma. Diga. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos. Porque no próximo bloco tem pulseira de prata, meu amigo. As ocorrências policiais nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Não saia daí. É, Jorge. DBC Agora. Yes Cosmetics, a marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil, agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana, a Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba yes.shopping Três Lagoas. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Bem-vindo à Leia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Leia. Visite nossa loja, Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco, 993-184073. A Leia casa com seus sonhos. Vem aí, o Arraia no Instituto Visão Solidária. Super promoção. Lentes multifocal com foto sensível. A partir de 12 vezes, de 29,99, sem juros dos cartões. Armação, 49,99. Na compra do óculos completo. São mais de 2 mil modelos para você escolher. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas que vão aquecer a sua casa. Manta Pet Colors. Liza ou estampada. 70 por 94 centímetros. De 16,99 por 12,99. Lasanheira Marinex com tampa 5 litros. Nadir Figueiredo. De 69,99 por 49,99. Varal de chão com abas Slim. De 129,99 por 79,99. A Lojas G. Parcela suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Festival de Inverno Lojas G. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Esta semana, por apenas R$ 10,00, você tem dupla chance de ganhar muito dinheiro e um Polo Track. O MSCAP é regional, por isso é mais fácil ganhar. Tem sempre um ponto de venda próximo de você. Aqui você conhece os ganhadores e conferimos na hora. E comprando o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500, no primeiro sorteio, R$ 10.000, no segundo sorteio, R$ 12.000, no terceiro, uma moto Honda e no quarto sorteio, um Polo. MSCAP, ajude e concorra. Agora está na hora, deve ser agora. Está na hora do Pulseira de Prata. Muito bem, senhoras e senhores, obrigado pela companhia de sempre neste bloco Pulseira de Prata que traz as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. E no início da noite de ontem, uma criança de 8 anos foi atropelada por um carro e acabou sofrendo aí fratura na perna. ao tentar atravessar a rua movimentada lá no bairro Alto da Boa Vista, aqui em Três Lagos. Os detalhes ao vivo comigo, Alfredo Neto. Bom dia! Bom, estamos sem o áudio, ao vivo acontece isso, né? Estamos sem o áudio, vamos restabelecer a conexão com o Alfredo, né? Tanto, beleza? Vamos lá então? Conta pra gente, Alfredo, agora sim com o áudio desse acidente aí que envolveu essa criança. Então, Israel, a criança de 8 anos acabou sofrendo uma fratura no fermo e também um corte no rosto após ser atropelada por um veículo saveiro ao tentar atravessar a rua Urias Ribeiro. Era por volta de 17h55, já início da noite de ontem, quando essa criança tentou atravessar a via e foi atropelada. Para a polícia militar, a motorista do carro contou que fazia o sentido bairro, no sentido Novo Oeste, quando acabou aí sendo surpreendida pela criança que atravessou a frente de uma vez. Ela não teria conseguido frear a tempo, causando o acidente, atropelando a criança. A primeira viatura a prestar socorro para essa criança foi a unidade de suporte básico do SAMU, a unidade básica que prestou ali os primeiros atendimentos até a chegada da Alfa, do suporte avançado, que conseguiu ali medicar a criança, fazer a imobilização do membro quebrado e fazer o transporte dessa criança para o Hospital Auxiliadora. Criança essa que foi levada consciente e orientada. A rua Urias Ribeiro, Israel, a antiga boiadeira, como é chamada, ela tem um grande fluxo de veículos porque ela faz a ligação da área norte de Três Lagoas para a área sul, onde várias pessoas que moram no Novo Oeste utilizam aquela via para passar por um pedaço de trecho de terra que passa no Instituto Federal e consegue ter acesso à área norte indo para o Distrito Industrial. Moradores da região do Montanime também fazem o trajeto ali pela Urias Ribeiro para ir até a área sul, aonde vão para escolas, entre outros locais de trabalho e até mesmo a área central. Então, é uma via bastante movimentada e é uma via estreita. Era uma rua que até a outrora não tinha tanto movimento. Era uma rua que tinha um movimento abaixo do normal e agora com a expansão imobiliária para aquela área, acabou tendo aí um fluxo sobrecarregado. infelizmente, no horário de pico, é pior ainda para quem tenta passar pelo local porque vários carros acabam abusando do excesso de velocidade, assim como motociclistas e até mesmo caminhões, o que faz ali os moradores daquela área ficarem reféns da insegurança por conta dos altos números de acidentes ocasionados naquele local. Está certo, Alfredo. Você segura aí um minutinho, Alfredo, que a gente já volta a falar de outros acidentes de trânsito porque agora a dona Mari Verdam tem um recado especial para você. Festival de Inverno é na Loja G. Gente, muitas ofertas para vocês. Olha só, garrafa térmica cores sortidas de 1 litro invicta de R$ 39,99 por apenas R$ 19,99. Tem bule térmico também, Florença, cores sortidas, R$ 650 ml de R$ 39,99 por R$ 29,99. Tem garrafa térmica Siena, cores sortidas de R$ 750 ml por apenas R$ 24,99. Garrafa pressão inox Verona 1 litro por apenas R$ 64,99. Botijão térmico, né, pró, cores sortidas, 5 litros de R$ 44,99 por apenas R$ 34,99. E tem também, né, garrafa térmica Roma cores sortidas de 500 ml por apenas R$ 24,99. Festival de Inverno com todas essas ofertas para você ir lá fazer suas compras e dividir em até 12 vezes, sem juros, nos cartões. Tudo isso lá na Loja G. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari, a gente volta com o Alfredo, porque teve festival de acidentes de trânsito. Mais um, e dessa vez envolvendo uma van. Alfredo. Israel, finalzinho da tarde de ontem, corpo de bombeiros e polícia militar, além do SAMU, também foram chamados para comparecer na rua Alba Cândida, cruzamento com a Euridio Chagas Cruz, aonde uma motocicleta ocupada por duas pessoas, mãe e filha, acabaram sofrendo um acidente ao ser colididas por uma van que estaria na rua Euridio Chagas Cruz e não teria respeitado a sinalização de pare. O condutor parou no local e esperou o socorro para que as vítimas fossem levadas até a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, aonde foram atendidas. Não tinham ali sinais de fratura, apenas escoriações, felizmente apenas os danos materiais e um susto, mas chamou a atenção por conta do movimento que havia no local, o trânsito que é bem carregado e esse acidente que acabou ocasionando a lesão de mãe e filha no horário de pico ali na rua Alba Cândida, que faz a ligação entre o Jardim Alvorada e o bairro Vila Piloto e também o Jupiá. A rua é bem movimentada, era o horário de pico, saída de aula e chamou a atenção por conta da imprudência que muitos acontecem aqui em Transagoas, que é a falta de respeito com a sinalização de pare, pessoal que atravessa o sinal vermelho, pedestres que atravessam a via sem olhar para o lado em qualquer parte da rua, não se atentando para a movimentação, infelizmente acaba ocasionando essa inflamação dos números de acidentes em Transagoas, que só ontem, Israel, no horário de almoço, por volta de 11 horas e 30 minutos, haviam quatro acidentes ao mesmo tempo sendo atendidos pelo Corpo de Bombeiros e também pelo SAMU. Já hoje, não é diferente. Nesse exato momento, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, está atendendo uma vítima de acidente, onde eu acabo de registrar esse acidente, onde um veículo acabou colidindo contra uma motocicleta e dessa colisão acabou resultando em uma vítima, uma mulher que acabou sofrendo escoriações pelo corpo após sofrer a queda da moto que foi atingida pelo veículo no cruzamento da avenida Filinto Miller, com a rua Wilson Carvalho Viana, que daquele trecho adiante ali à Segunda Lagoa, ela já recebe um outro nome, como Avenida dos Oleiros. Nesse momento, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, está fazendo atendimento à vítima e também a Polícia Militar está ali para fazer o registro do boletim de ocorrência de lesão corporal e é mais um acidente para conta desse caótico trânsito de Três Lagoas, que é uma cidade de 130 mil habitantes. Tem aí um número de acidentes, se colocado na proporção de 100 mil habitantes, Israel, bate os números registrados pela própria capital, a cidade de Morena, Campo Grande, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? E você foi muito feliz nos seus dizeres, em dizer onde as pessoas imprudentes não respeitam. Não respeitam a legislação, não respeitam a vida do próximo, não respeitam a si próprios. O que tem de pessoas despreparadas, transitando pelas ruas, inclusive o Alfredo está num cruzamento. Depois você pode falar para a gente que cruzamento é esse que você está agora, Alfredo? Aqui eu estou no cruzamento da Baldomero Leituga com a Felito Miller. Pois é. Pessoas despreparadas que não sabem o que fazer diante de um cruzamento. Você pode ver, tem sinalização na vertical, tem sinalização na horizontal e as pessoas não sabem o que fazer. Não sabem, não sabem. É impressionante. Aí o Alfredo abriu a imagem para a gente. Isso aqui é sinalização horizontal, faixa de pedestre. O pedestre tem a preferência quando não há a sinalização da vertical, que é o semáforo. É fácil. Você aprende isso na autoescola. E o que você vê de pessoas transitando com bicicletas elétricas, despreparadas, na contramão, fora da guia, fora da faixa. Meu Deus do céu. Que coisa, viu? Que coisa terrível. Ô, Alfredo, para a gente fechar, passar a régua nas ocorrências policiais. Um homem de 42 anos procurou a terceira DP na terça-feira para registrar um roubo. Como foi isso aí, meu amigo? É, Israel. As ocorrências de roubo que voltaram aí a ter a persistência diária nas ocorrências. Ontem, esse homem de 42 anos foi até a terceira DP, onde relatou para o delegado plantonista que, na noite anterior, na segunda, ele estaria retornando da área central para sua residência por volta de 19h50, 20h, quando acabou sendo dominado por dois homens que o teriam cercado ali na esplanada da Nobe. homens esses que teriam dado um mata-leão nele, anunciado o assalto, e um outro homem agredido ele com um soco no rosto. Ele estava carregando uma sacola que foi furtada e roubada pelos ladrões e levados. Ele não teria conseguido pegar características desses ladrões, porque, segundo ele, a iluminação pública naquela área é precária, não há ali a iluminação adequada, então ele não teria conseguido perceber ali as características para conseguir discriminar ali quem seria quem. Mas que seriam dois homens, um mais alto e um outro menor, e que os dois homens teriam fugido em sentido à área central. Agora, a terceira delegacia de polícia civil trabalha na tentativa de pegar locais que tenham câmeras de circuito interno para ver se conseguem imagens que possam auxiliar na identificação desses suspeitos para que os mesmos respondam pelo crime praticado. O que havia dentro da sacola, a vítima não informou, não está discriminada no boletim de ocorrência, mas a polícia civil já está investigando o caso, a terceira delegacia de polícia civil com a ajuda do SIG e também do MRE, o Núcleo Regional de Investigação da Polícia, para tentar localizar esses suspeitos e tentar sanar aí, dar um fim nesse baço, Israel, porque há um bom tempo não tínhamos uma onda de roubos registrados diariamente como estamos tendo agora. Aproximadamente de dois a três roubos são registrados por noite em Transnagoas. Pessoas que a pé ou de bicicleta fazem o cercamento das vítimas e com agressões físicas, acabam dominando essas vítimas e roubando delas. Aparelhos, celulares, relógio, carteiras e o que elas estiverem carregando. São aí os famosos trombadinhos, como agem lá na cidade de São Paulo, trombam nas pessoas e tomam aquilo que elas têm para poder levar e assim trocar por entorpecentes ou simplesmente vender para receptadores e conseguir dinheiro para poder comprar entorpecentes e assim alimentar as poucas de fumo que vão servir aí de escoamento para os produtos furtados posteriormente, Israel. Certo, Alfredo, muito obrigado pela sua participação, trazendo as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. Um bom trabalho para você. Gente, e ontem na sessão da Câmara Municipal, a Ana Cristina inclusive entrou ao vivo aqui conosco, o vereador Adriano César Rodrigues e o sargento Rodrigues apresentou aí uma indicação para melhorar as condições de trabalho do 2º Batalhão da Polícia Militar. Ana Cristina Santos tem mais informações. Bom, eu converso agora com o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, que esteve apresentando uma indicação na sessão desta terça-feira para aumentar o efetivo do 2º Batalhão da Polícia Militar. Vereador, inclusive o senhor vai ter uma reunião nesta semana com o deputado Coronel Davi para discutir essa questão. Sim, Ana, amanhã eu vou estar na capital juntamente com o deputado estadual Coronel Davi, que representa muito bem a segurança do nosso estado e também com o comandante-geral, às 9h30 da manhã, o nosso coronel Renato, comandante-geral da Polícia Militar do estado. Nós estamos solicitando para que faça com urgência, chama os remanescentes do último concurso de soldado e chame eles para reconvoque eles, né, convoque, eles já estão aptos, e que monte um polo de formação de soldado aqui no Batalhão de Três da Goas. Nós precisamos, com urgência, aumentar o efetivo do batalhão para nós trazermos mais segurança para a nossa população, aumentar o policiamento preventivo e ostensivo. Hoje o nosso efetivo é muito baixo e a gente sabe que o nosso efetivo faz milagre com o efetivo que tem manter a ordem em Três da Goas. Então vou estar amanhã com o comandante-geral fazendo essa solicitação para que convoque esses remanescentes do último concurso, como eu disse, e monte um polo de formação com pelo menos 50 alunos soldados aqui em Três da Goas. Você acha que seria necessário quantos policiais para atender a demanda do 2º Batalhão? Olha, para o 2º Batalhão deveria trazer 50 policiais, alunos, para ficar em Três da Goa. Mas nós sabemos que aqui tem a sede do CPA e acaba fazendo a distribuição. E aí acaba distribuindo para Paranaíba e para outros batalhões que pertencem ao CPA 2. E aí sempre, quando há o curso de formação em Três da Goa, fica muito pouco. Nós precisamos ficar pelo menos 30. Desses 50, fica em 30 em Três da Goa. Então vou tentar trazer o máximo possível, conversar bastante com o comandante-geral, levar a real demanda para ele, juntamente com o deputado estadual Coronel Davi. E também, Ana, amanhã aproveitar a estadia na capital, eu vou estar com o Coronel C. Barbosa e também vou tratar desse assunto com o Coronel Davi e o Coronel Renato. É a solicitação de novas seis viaturas, sendo quatro para a Rádio Patrulha e duas para a Força Tática. As viaturas que estão aqui prestando serviço para a nossa população, já está muito desgastada, está tendo manutenção constantemente e não está tendo feita a finalidade que devia ser feita. É estar na rua fazendo policiamento preventivo e ostensivo. Então espero que tenha sensibilidade e, com urgência, adquira essas seis novas viaturas e envie para Três da Goa. Eu que agradeço. Um abraço. Está aí o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, falando da indicação apresentada na sessão desta terça-feira, voltada exclusivamente para a questão da segurança pública, que realmente está precisando de uma atenção especial. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana. Vem aqui comigo. Muito bem. Este horário... Vem aqui comigo. Vou contigo. Lá para o Facebook. Vamos lá. Vamos saber quem está conosco ao vivo. Quem estará conosco. Pela nossa live. Convosco. Nas nossas plataformas digitais. Eu começo. Flavinha. Você já começou. Não, eu só queria mandar um beijo para ela. Flavinha. Beijo para minha mamãe e meu papai. Para vocês. Lindos. Beijo. Te amo muito, muito, muito. Meu papai está no serviço, só que de noite ele assiste vocês. Ah, o papai da Flavinha assiste a reprise. Um beijo para você, Flavinha. E um beijo para toda a sua família. Exatamente. Muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Nós te amamos muito, muito, muito. E ela manda aqui um emoji de um cachorrinho. E aí o Silvério Ferreira, um bom dia e uma ótima tarde a todos. Obrigado, Silvério. Ótima tarde, Silvério. Tem no Cultura? Cultura TVC. Nosso amigo Eclife, lá de Montevidéu, mandando boa tarde. Forte abraço para todos nós. Muito obrigada, Eclife. Tem também a Josiane Lopes. Josi, beijo para você. A Roseli Bernardes, mandando bom dia também. Buenos dias. O Jurandir dos Santos. Bom dia, meu amigo Israel e Mari. Aqui, ó. Bora de notícias de confiabilidade. Parabéns pela competência profissional. Muito obrigada, Jurandir. Muito obrigada mesmo, viu? Pelo carinho. Depois você passa o pix aí que a Mari vai fazer. Você pagou para ele. Você que pagou para ele falar, né? Jurandir, obrigado, meu amigo. Obrigada, amigo. Obrigado de coração. De verdade. Sueli Fernandes também aqui com a gente. A Josiane comentando, esta casa é realmente o sonho da minha família. Josi, você já está participando? Participa, compra nas empresas parceiras. Olha, quem não participa não concorre, hein? Beijo para você, viu? Reclama. O Alexandre Garcia também diretamente do Paranapungá aqui, marcando presença na nossa live. Tem mais, diretor? Tem mais. Tem muito mais. Olha o tanto de gente que tem aqui. É só o Ivaerzinho apertar aqui o botãozinho. É isso, Ivaerzinho. Obrigadinho. O Ribamar lá do Macapá. E a Lívia. Olá, Israel e Mari. Gostaria de saber a respeito da iluminação pública. Pois na frente da minha casa tem dois meses que está queimada. Falaram que era na prefeitura e eles agora não arrumou. Dá uma força aí para nós. Pois é muito perigoso. Pode ficar assim. Rua Protássio Garcia Leal, altura do número 567, Jardim das Oliveiras. Lívia Odaíro, seu pedido é uma ordem. Já estarei agora no intervalo mandando para a prefeitura e para a empresa responsável que passem na rua Protássio Garcia Leal, na altura do número 567, para dar uma olhada. Porque realmente você paga e não tem iluminação pública. Exatamente. E é o que ela falou. É perigoso, né, gente? Muito obrigada, viu, Lívia, para interagir aqui com a gente. E a Cleide Silva também mandando um bom dia para mim e para vocês, Israel. Muito beijos, muito beijos. Beijo para vocês. Beijo. Olha, eu acho muito legal aqui, queria até comentar o comentário da Lívia. Eu gosto de você falar assim, deixa eu falar uma coisa. É, porque a gente deixa as nossas lives aqui abertas exatamente para isso. Para isso. Para vocês comentarem, claro, mandando um bom dia, mandando um boa tarde, mandando parabéns, mas também procurando a nossa equipe... A prestação de serviço. Para resolver aí, né, uma coisa que é muito importante, questão de iluminação pública. Então, fica aí o alerta para você que tem as nossas redes sociais, precisa de alguma ajuda, alguma informação. Pode deixar o seu comentário aqui para a gente, tá bom? Muito obrigada. Fique à vontade. Isso mesmo. Fique à vontade para participar, cobrar, pedir, reclamar, colocar a sua opinião, que também é válida, pois vivemos num país democrático, então as opiniões são divergentes mesmo, a gente respeita cada um de vocês. Por isso que é a rede social, para você falar. O que a gente não gosta é da fake news. E da falta de respeito, né? Da falta de respeito. Muito bem, dona Mari Verdan. Mari Verdan. Israel Espingla. Que legal falar seu nome. Eu gosto de falar Mari Verdan. Aí ela fala, e que foi Israel Espírita? Oi, Israel. Fala só mais uma coisinha. Só mais uma coisinha? É. A gente vai ali tomar uma água, mas a gente volta já já. Muito bem. BBC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo ICN. Bem-vindo a Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993 18 40 73. Aleia Casa com seus sonhos. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. é mais facilidade, é mais produtividade, mais proteção, mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas que vão aquecer a sua casa. Jaleira de inox ou colorida com apito, dois litros e meio, de R$ 79,99 por R$ 39,99. Panela de pressão polida, quatro litros e meio, por apenas R$ 49,99. Jaleira elétrica inox Utilities, um litro e oitocentos, de R$ 84,99 por R$ 69,99. A Lojas G. Parcela suas compras em doze vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Lojas G. Vem aí, o Arraia no Instituto Visão Solidária. Super promoção. Lentes multifocal com foto sensível. A partir de doze vezes, de R$ 29,99, sem juros nos cartões. Armação R$ 49,99. Na compra do óculos completo. São mais de dois mil modelos para você escolher. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Morena Mulher, confira o regulamento. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de estoque e sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede, estamos aguardando você. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC Agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Muito bem. Sempre agradecendo a sua companhia. A Eldorado Brasil Celulose vai realizar de 8 a 18 de julho os serviços de parada geral na fábrica de Três Lagoas. O objetivo é fazer uma manutenção e ajuste dos equipamentos para o cumprimento das normas e aplicação de projetos de engenharia. A Eldorado Brasil conta com mais de 5 mil colaboradores e produz, em média, 1 milhão e 800 mil toneladas de celulose por ano. A ação de manutenção na fábrica de celulose da Eldorado, chamada de parada geral, envolverá aproximadamente 150 empresas, incluindo nacionais e do exterior. E contará com cerca de 3.200 trabalhadores temporários, como destaca o gerente-geral industrial da Eldorado, Marcelo Martins. De 8 a 18 de julho, a Eldorado Brasil realiza, em sua parada geral, um período dedicado à realização de manutenções preventivas e implementação de projetos de melhoria, a fim de garantir a integridade das operações e a segurança de todos os colaboradores. Embora a parada geral possa ser realizada em até 18 meses, esse ano a operação ocorrerá em 17 meses. A ação de manutenção de aproximadamente 4 mil equipamentos. É uma operação muito importante, por isso, todo o planejamento é feito com até 7 meses de antecedência. Em 2024, a ação envolverá aproximadamente 150 empresas, incluindo empresas nacionais e do exterior, e contará com a contratação de cerca de 3.200 trabalhadores temporários. Portanto, um incremento significativo de mão de obra, movimentando toda a economia da cidade e da região. A parada geral terá um impacto econômico significativo em Três Lagoas e nas cidades vizinhas. Os setores mais impactados positivamente serão o hoteleiro e o alimentício, devido ao grande número de contratações temporárias. O presidente da Brasel, Marco Antônio Gomes Jr., falou da importância da parada geral. A gente gosta de falar que a Parada do Eldorado, o show florestal, entre outros eventos nessa magnitude, é a nossa alta temporada. Como o verão é alta temporada na praia, aqui para nós são esses eventos, esse turismo de negócio. E esse turismo de negócio durante essas paradas gera em torno de 5 milhões de reais para o ramo de hotelaria somente. Aí tem bares, restaurantes, aí todas as outras áreas de serviços que são impactadas pela essa parada. Então, para nós é fundamental que essas paradas continuem e que a gente continue trabalhando para que isso aconteça mais confortavelmente e mais facilmente. Devido à parada geral da Eldorado, todos os hotéis em Três Lagoas estão com 100% da capacidade de lotação reservados. Geralmente, durante uma parada, 15 a 30 dias antes da parada, os hotéis já estão 100% cheios. Então, hoje, na realidade, como a gente começa agora dia 8, porém, as pessoas chegam antes, algumas pessoas, três semanas antes da parada oficialmente, do pico da parada, e aí acabam ficando alojamentos. Mas, enfim, então, essa parada, quem não reserva 30 dias, 40 dias antes, não consegue achar o hotel mesmo. Então, a realidade de hoje é que as pessoas precisam ficar em Castilho, Ilha Solteira, Andradina, etc., que é perto, né? Se você colocar no contexto de São Paulo, por exemplo, andar 30 km, não é nada, né? Então, assim, essas cidades ao redor servem como apoio para nós, sim. Chegou a hora de Três Lagoas experimentar um novo conceito de beleza. A Yes Cosmetics está aí para oferecer o que há de melhor em perfumaria, skincare e maquiagem. Gente, com fórmulas, eu faço questão de falar essa parte aqui, ó, com fórmulas veganas, que são livres de parabéns e não realizam testes em animais. Quantas vezes você diz sim para si mesmo? A beleza que importa é aquela que nos une. Visita também a Yes Cosmetics, que fica lá no Shopping Três Lagoas e sente de perto, né? A nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe também as novidades pelo Instagram, arroba yes.shoppingtraslagoas ou acesse o QR Code que está aqui no cantinho da tela para mais informações. Yes Cosmetics aqui na nossa cidade, no Shopping Três Lagoas. Israel Espíndola. Muito bem, preste atenção. Pescaria, comidas típicas, shows e diversas atrações vão estar disponíveis a partir de hoje, na Feira Central. Serão cinco dias de evento para toda a família. O repórter Emerson Ilha tem mais informações. Nesta quarta-feira, 3 de julho, Três Lagoas recebe a primeira Festa Julina da Feira Central, que vai contar com diversas atrações, shows, promoções e comidas típicas. E sobre este assunto, eu vou conversar com a Aline Salviano, que é presidente da Associação dos Ferentes aqui de Três Lagoas. Aline, conta para a gente sobre esta novidade. Quando é que começa? Até quando vai? Quais são as atrações que vai ter aqui nessa primeira Festa Julina? Então, tem o início no dia 3, na quarta-feira, vai ser quarta, sexta e sábado, tendo shows esses dias. No dia 3 tem show do Vander e na sexta-feira, dia 5, show de Diego Castro. Aí no sábado não tem show, mas segue a nossa programação normal, com comidas típicas, com brincadeiras. Vai ter a barraca da pescaria, que vai agradar os prêmios às mamães e às crianças também. Não vai ser só... Geralmente nós vamos nas festas, é muito brinquedo infantil, né? Mas vai ter bastante premiação para as mamães também. Então, vai para a família inteira poder fazer parte e se divertir. Aí na segunda-feira, novamente, tem o show de Juliano e Vinícius. E na quarta-feira, com encerramento, no dia 10, é o show de Tom e Tiago. E para encerrar com chave de ouro, nós estamos tendo a confirmação. Temos uma escola que vai fazer uma apresentação de danças típicas aqui na feira. Vai ter um touro mecânico para divertir a galera. E esse touro mecânico, gente, é gratuito para a mamãe, para o papai, para a criançada, para a família se divertir. Certo, você falou os dias, agora eu quero que você fale os horários também dessas atrações. Então, o horário de abertura dos portões durante a semana é às 16 horas e vai até às 22. E no sábado, abre de madrugada às 5 da manhã e vai até às 2 horas da tarde. Uma hora a mais estendida, que geralmente é até às 13. Porém, nesses dois dias de festa, vai até às 14. Agora, a gente quer saber também sobre as promoções, porque quem participa da Festa Julina também vai ter aí diversas promoções para facilitar nas compras, né? Sim, sim. O setor do hortifruti grangeiro vai estar com valores diferentes para essa semana especial. E aqui, na nossa sessão aqui da parte de alimentação, como que nós não temos muitas comidas típicas, a gente ficou aberto para cada feirante trazer um alimento diferente da culinária caipira. Então, assim, às vezes você vai acostumado a ir num box B e aí só tem isso. Não, dessa vez, essa semana especial, vai ter crentão, vai ter quentão, vai ter vinho quente, vai estar bem diversificado e o precinho que cabe no bolso, que é o principal. Maravilha! Porque essas comidas típicas de Festa Julina são maravilhosas, são saborosas demais. E é super importante também trazer isso aqui para a Feira Central, vai ser um momento de diversão para toda a família, né, Aline? Isso, e eu convido toda a população de Três Lagos a vir participar, que é um local familiar e a gente aguardamos você na nossa primeira Festa Julina da Feira Central. Porque todas as festas que a gente vem fazendo, a gente vê que tem uma aceitação muito grande do público por conta do ambiente que é. Então, a gente não quer perder esse ambiente que nós temos, que é um ambiente familiar e é um ambiente que, ao meu ver, é simples. Então, assim, ele abraça, agrega toda a família, da pessoa mais humilde à pessoa mais chique. Aqui, ela encontra de tudo o que ela precisa. Então, venham participar. Maravilha, Aline. Muito obrigado pelas informações. Então, já começa nesta quarta-feira, às quatro da tarde, já a primeira Festa Julina, aqui na Feira Central. Como a Aline falou, muitas promoções, muitas atrações, shows para toda a família Três Lagoense. Eu volto com vocês aos estúdios. Não perco o que eu posso dizer. Não perco. Estarei lá. Vamos conhecer um projeto esportivo, gente, que nasceu da necessidade de um pai incentivar os filhos a praticarem esporte e sair de frente do bendito celular. Viu, dona Débora, arrancando? Ah, mas eu pego no pé desse menino. Olha, não é, dona Mari? É. Tá o Natan o tempo inteiro em que celular na mão, não se desgruda. Presta atenção nesse projeto. É, ele, como você mencionou, o projeto começou para tirar a criança da inércia, né? Fazeram com que eles voltassem à prática do esporte e, no decorrer do tempo, a gente entendeu que o futebol é muito além das quatro linhas, né? Nós entendemos que o futebol é realmente uma ferramenta transformadora e, a partir disso, a gente começou a trabalhar essas crianças, né? Porque a gente começou a ver a evolução de todas elas e a gente vem trabalhando nesse sentido, já há um ano, né? No desenvolvimento de cada uma delas. Crianças de 10 a 15 anos podem participar desse projeto e hoje já está com 60 crianças tomando proporções que, no início, não era bem isso. Exatamente. A gente não tinha a menor ideia de que o projeto chegaria a esse porte. São 60 crianças hoje cadastradas que vão se alternando todos os sábados para poder participar, né? E aí a gente vem trabalhando com elas para que elas possam continuar sempre engajadas, né? O objetivo nosso é sempre formar cidadãos e não apenas jogadores. Agora, quem está nos assistindo deve falar assim, poxa, eu quero levar meu filho para participar não só do esporte, mas também para formar um cidadão. Como é que a pessoa faz? Ela pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, pelo número 6799-169-2908. E a gente joga todos os sábados na Arena Santa Laura, que também não é difícil de achar. E pode entrar em contato tanto na Arena ou através desse WhatsApp para falar conosco. Agora, Mauro, a ideia é formar cidadãos, mas a competitividade é muito grande, principalmente nessa criança, nessa juventude. Como é que você e os outros ideadores estão projetando o FUTFAN para o futuro? A gente utiliza a competitividade, mas sempre cuidando, né? A gente hoje trabalha com uma classe mista, de 10 a 15 anos, como você mencionou no início, mas a gente controla a intensidade do jogo e a gente utiliza ali a competitividade para poder desenvolver neles uma mentalidade vencedora, para que eles entendam que o adversário não é um inimigo. O adversário é o adversário e ali a competição fica dentro de campo. Mas terminou o jogo, todo mundo é amigo, todo mundo trabalha junto, todo mundo desenvolve junto. Essa é a nossa iniciativa e tem dado certo já há um ano. Agora, você estava me dizendo sobre buscar ajuda e a participação, principalmente, de outras empresas. Por quê? A nossa iniciativa ainda é mantida com receita dos próprios atletas, pais que apoiam e os próprios atletas que pagam a taxinha de participação nos sábados. A nossa intenção, com o apoio da iniciativa privada, é permitir que a gente consiga isentá-los dessa taxa de participação e, dessa forma, expandir ainda mais o projeto. Tem dado certo. Muito certo e a gente tem certeza que é algo que vai somar as empresas, a iniciativa privada. A gente tem certeza que vai ser algo que um ajuda o outro, sabe? É a empresa cuidando do esporte, o esporte transformando pessoas e criando novos cidadãos. Todo sábado? Todo sábado, das 16h às 18h, na Arena Santa Laura. Boa, Mauro. Show de bola. Família é tudo! Todo sábado! Gente, família é tudo. Nossa família aqui do Grupo RCN é tudo. A sua família é tudo pra gente também. Já põe aqui, diretor, a nossa central de prêmios. Então, olha, 3509-7500 é a nossa central de prêmios, onde você manda mensagem e concorre a diversos sorteios. Nós já fizemos, igual o Israel falou, do Aqualinda, da Cinépolis, né? Do cinema aqui de Três Lagoas. Também tem do Café com o Negócio, que vai acontecer na sexta-feira. Então, assim, são sorteios especialmente pra você e a sua família. Então, participe, manda. Hoje nós não temos nenhum sorteio por enquanto, mas você pode mandar a palavra a tudo. Nós sorteamos ontem, né? Já pode fazer o seu cadastro, entendeu? Já pode fazer o seu cadastro e já deixar lá que você já vai estar participando de todos os próximos sorteios. Então, a gente sempre fala aqui que família é tudo, vocês são tudo pra gente. Hoje nós não temos, senão o pessoal do Marche briga comigo. Eu pedi, ó, dá um par de ingressos, me dá isso, me dá aquilo. Mas se você mandar aqui, ó, toda a grade do Grupo RCN, a Band, a Cultura, a FM, também estão ligadas nessa central e você pode ganhar. Exatamente. Eu sempre falo, gosto de relembrar que só não ganha quem não participa. Só não ganha quem não participa. Uma hora, a sorte faz assim, ó. Ô, meu Deus do céu, eu tô esperando essa sorte bater na minha porta. Bate na sua porta. E por falar em sorte bater, você sabia que tem um treslagoense que acertou a quina da Mega Sena? 54 mil reais. Já pensou? Da de São João, você fala? Não, da Mega Sena. Ah não, a quina de São João, né? Já foi. Você já foi. Da Mega Sena, ela paga os seis números, paga a quina e a quadra. Um treslagoense, ou um bolão, né? Não sabemos ainda, acertou os cinco números da Mega Sena. Quantos mil você falou? 54 mil reais. Por isso que você trocou de carro, né? Ah, agora eu descobri, gente. Agora eu descobri. Quem vai trocar de carro com 54 mil, menino? Você trocou de carro. 54 mil dá pra pagar umas continhas, umas continhas e fazer um... Pagar o quê? Umas continhas e fazer um bibolin lá com o Cuíca hoje, mais tarde. E com a Carolyn também, que estão fazendo aniversário hoje, ó. Beijo pra vocês. Eu vou dizer uma coisa pra Carolyn e pro Cuíca. Olha, tem dia que eu tô com fome, mas hoje... Tá de parabéns. Tô de parabéns. Pensa. Põe aqui na três aqui, diretor, só pra gente dar a dimensão pro Cuíca. Olha o tamanzinho desse animalzinho de pequeno porte. Você imagina ali naquela mesa, com aquela fatia de maminha. Pares, você nem come tanto assim. Você é ó, fitness. Maminha. Alcatra. Ponta de peito. Contra filé. Aquela mandioquinha na manteiga. Um vinagretinho. Ai, vamos pro intervalo, vai. Vamos pro intervalo, depois a gente volta. É já, já, não sai daí. BBC Agora. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Se cobre, crede, vale. Fazer parte, vale. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993184073. Aleia Casa com seus sonhos. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Vidrobox. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Esta semana, por apenas R$ 10, você tem dupla chance de ganhar muito dinheiro e um Polo Track. O MSCAP é regional, por isso é mais fácil ganhar. Tem sempre um ponto de venda próximo de você. Aqui você conhece os ganhadores e conferimos na hora. E comprando o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, R$ 10.000. No segundo sorteio, R$ 12.000. No terceiro, uma moto Honda. E no quarto sorteio, um Polo. MSCAP, ajude e concorra. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verte Fora, onde você encontra vasos, muitos tipos de ativas, ornamentais e muito mais. Isso mesmo pessoal. E a empresa Verte Fora realiza serviços entre ranchos, sítios, fazendas, serviços com caminhão-pipa para irrigação e para encher piscina. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Eduardo. Verte Fora, tudo vai ser de braços abertos, vai recebendo você. E o endereço certo é aqui, na Verte Fora. Está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares. Nos postos Atlantique, Sete Mares, Maresias e Maré, você encontra tudo o que você precisa. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência e o melhor atendimento da cidade e 4 horas por dia. Sua melhor opção em postos Sete Mares, tudo o que você e o seu veículo precisa. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar, compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC Agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Agora está na hora, TVC Agora, TVC Agora. Estamos de volta com o TVC Agora e, na verdade, nós vamos falar do TVC em Casa, diretamente do loteamento OT. Gente, um bairro incrível, que vale super a pena vocês investirem. Estive por lá na semana passada e olha só essa matéria incrível. Você já parou para pensar qual é o seu lugar favorito dessa vida? Algumas pessoas podem dizer que são as belas praias do Nordeste. Outras, o frio da Europa. Mas a maioria gosta mesmo do seu lar. Do seu cantinho onde você pode morar, viver momentos maravilhosos com a família, mudar os móveis de lugar, pintar uma parede. Enfim, pode fazer o que você quiser. E Três Lagoas conta com um bairro pronto para que tudo isso aconteça. Em ótima localidade, ficando apenas cinco minutos do centro, onde você pode realizar o sonho da casa própria. O sonho de sair do aluguel e sentir a satisfação de morar ou investir em algo que é seu. Um loteamento ótimo, sabe? Arejado, muitas construções, entendeu? A procurei bastante aqui. Durante a semana o pessoal pergunta se tem terreno à disposição, se tem preço acessível. Muito bom, entendeu? As condições de pagamento deles, entendeu? É muito bom. Você vê que está crescendo, está virando outra cidade aqui. Outro bairro, é outra coisa. Tem de tudo aqui. Tem mercado, tem farmácia. Tem, graças a Deus, tem bicicletaria, tem a minha funilaria, entendeu? Muito bom. Tem mecânica, sabe? Eu acho incrível. Porque isso aqui era uma fazenda. Hoje, está incrível, sabe? Muita, muita gente de Três Lagoas não conhece esse bairro. Não sabe o que está perdendo. Um local assim que todo mundo está almejando é ter um lote aqui pela facilidade. A localidade, a gente está bem próximo do centro. A gente tem, tem de tudo. Tem farmácia, padaria, bar, restaurantes também, né? Essa parte de mecânica que a gente consegue se virar bastante, assim, em termos de ter tudo perto, né? Ah, porque aqui é uma localização boa, né? O bairro está crescendo agora, está vindo bastante gente para cá. É asfalto, não tem terra. Para a gente que tem Lava Jato é melhor. Tem esgoto, é... E é bom o ponto, eu gostei do ponto aqui. E de tudo que o loteamento até pode te proporcionar, o asfalto é o ponto número um solicitado pelos compradores. Para a gente é um dos pontos principais, né? Devido a gente ter uma serralheria, a gente recebe muitos caminhão e carreta, né? Às vezes até com 17, 18 toneladas. E tem essa necessidade, a gente precisa disso, tanto para receber a matéria-prima, quanto para a montagem do nosso equipamento. Foi, assim, um dos pontos principais com que fez com que a gente adquirisse o lote, né? E depois construir a serralheria. Hoje em dia a gente vê, né, muita parte da cidade alaga e essa área, principalmente aqui, a água escorre tudo. A gente não tem alagamento, não tem barro. A poeira também ameniza muito, quase não tem poeira por causa do asfalto. Loteamento OT e vive empreendimentos, construindo histórias e transformando vidas. Olha, viu só, os moradores e investidores estão falando para você garantir o seu lote. Porque, olha, a partir de 360 metros quadrados, eles já estão prontos para você construir, né, lá no loteamento OT. Seja para morar ou investir, aproveite as parcelas que estão a partir de R$ 499,00 em um bairro, gente, localizado a apenas 5 minutos do centro e próximo de comércio, serviços e de tudo que a sua família precisa. O loteamento OT oferece lotes a partir de 360 metros quadrados, prontos para você construir, com parcelas a partir de R$ 499,00. Visite o estande do loteamento que está no supermercado Tomé 2, ou também você pode tirar suas dúvidas através do WhatsApp. E por falar em loteamento, Mato Grosso do Sul fechou o mês de maio com saldo positivo na geração de empregos formais. E Três Lagoas foi a terceira cidade no estado que mais contratou no período, com destaque para o setor de serviços e também da construção civil. Mato Grosso do Sul comemora índices positivos na geração de empregos formais no mês de maio. De acordo com os últimos dados do Caged, o estado criou mais de 1.900 vagas com carteira assinada no quinto mês do ano. O saldo acumulado de 2024 é de 19.400 postos formais criados em Mato Grosso do Sul. Três Lagoas ficou em terceiro lugar no ranking de geração de empregos no estado em maio, com saldo positivo de 388 novas vagas criadas, ficando atrás apenas da capital Campo Grande, que reuniu o maior saldo do período, com a abertura de 1.304 novas vagas com carteira assinada e dourados com 537. A construção civil foi o segundo setor que mais gerou empregos em Três Lagoas no mês de maio. Foram 138 novas vagas abertas na cidade. O presidente do Sindicato da Construção Civil Pesada, Anivaldo Moreira, destaca que o setor está aquecido não só em Três Lagoas, mas na região, base de representatividade do sindicato. O setor continua da construção bombando. Três Lagoas não para, sempre falo isso para vocês e não para. Muitas construções, você pode observar que você chega na cidade num dia e no outro já está diferente. Mas, em questão de grandes obras, também está bombando e vai bombar mais ainda, porque nós temos uma previsão futura para o FN3 voltar a movimentar grandiosamente. Já temos uma equipe lá trabalhando, fazendo uma análise. Nós temos a projeção aqui de notícias que a gente recebe da Eldorado, que vai começar também. E a qualquer momento vai começar, mas no momento agora que já deu a partida inicial é Aralco e Inocência. Também é uma base unicamente do Sinti Espave. A gente vai dar toda a assistência. Já estamos lá visitando com as empresas lá, já estamos negociando, já estamos trabalhando. Um dos grandes problemas enfrentados na construção civil é a falta de mão de obra para atender o setor que tem tido grande procura. Nós estamos hoje em falta de uma coisa que você considera assim, que antigamente não era nada, ajudante. Nós não temos ajudante, nem a atual mão de obra hoje não está tendo, está escasso. Então, eles estão todos profissionais hoje? Não, não sei. Só sei que deve estar tudo trabalhando porque nós estamos com a reclamação. Está no vermelho, as empresas estão, gente, cadê os ajudantes? Cadê os ajudantes? Estão trazendo de outros estados porque não está encontrando aqui. A gente fica satisfeito com isso porque tem significado os cursos que a gente tem emprestado, que a gente tem ajudado, transformando pessoas simples com conhecimento para ter outras funções, que melhoram o salário de cada um. Lógico, tem que correr atrás de melhora. E o ajudante está correndo atrás desses cursos. Então, eles estão se profissionalizando e ficando mais aptos às vagas de operadores e outras vagas. A construção civil foi o segundo setor que mais contratou em Três Lagoas em maio, segundo dados do CAGED. Devido à oferta, diante da quantidade de construções na cidade, tem sobrado vagas de emprego nesta área. Mas, além disso, a questão salarial também acaba impactando nas contratações. Porque o ajudante hoje vai estar em torno, o inicial, o iniciante vai estar em torno de 1.435 na convenção estadual. E o oficial já deve estar em torno de 2.100, mais ou menos. Então, já dá uma diferença. Mas, o que a gente está buscando é algo maior. Inclusive, já vai ser pauta nossa da negociação do ano seguinte. Porque esse Estado precisa melhorar. O pai de família aqui, que sente que vai no mercado, sabe a diferença que é ganhar menos e o poder de compra cada vez diminuindo mais. Então, não pode. A gente tem que brigar. Inclusive, até convida a categoria a estar prestando atenção nos editais do sindicato. A gente convocando para discutir esse assunto. Porque a gente precisa levantar uma convenção com melhores salários aqui para o Estado. O sindicato já iniciou, inclusive, as negociações sobre o piso salarial com a empresa que irá construir a fábrica de celulose em inocência. A defasagem do piso do MS, a gente entende que ela é alta. É uma diferença muito grande com os nossos Estados vizinhos aqui. E a gente já briga com a empresa para ela que chegue com algo melhor para oferecer, com alguma coisa melhor. E daqui a uns dias estaremos divulgando com vocês mesmos, podemos fazer uma reportagem, falando das conquistas que a gente já conseguiu lá. Primeiro, a gente quer bater o martelo para falar. Mas já ultrapassamos os limites nossos aqui do Estado em termos de salário. Já é alguma coisa que é significante. Então, eu acredito que pela mão de obra que vai trabalhar, vai passar nesse início agora, deva chegar a 1.800 homens, mais ou menos. A gente acredita que vai ter uma boa negociação, correndo lá já. Daqui a uns dias vamos estar fazendo uma assembleia com os trabalhadores. Muito bem. Mari Verda. Quero saber se você já almoçou aí na sua casa. Você sabe, né? Depois do almoço, dá aquela vontade de comer um docinho. E na Camila Congro Confeitaria, você vai saborear incomparáveis doces, bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia. A Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva, número 293, e atende também pelo WhatsApp. Anota aí já para você fazer o seu pedido. Olha, 999-325780. Você pode fazer os seus pedidos de doces, bolos, tortas, para aniversários ou ocasiões especiais. 999-325780. Celebre com sabor a sua reunião em família e também com seus amigos na Camila Congro Confeitaria, onde você encontra os prazeres e as delícias da boa mesa. Natanzinho, vem comigo. Israel Espíndola queria um docinho agora, neste exato momento. Não julgo. Não julgo. Mari Verdão, vamos para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais TVC Agora. É, já já. Não saia daí. TVC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Construção Temporada do Café com Negócios O maior evento de empreendedorismo e networking de Três Lagoas e região O próximo encontro acontece no dia 5 de julho, às 7 da manhã, no Papilom Bufê do Centro Ingressos disponíveis na Influxo Aproveite para expandir seus relacionamentos Trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas Lembrando que as vagas são limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae E Grandes Lagos Realização Márcio Viegas Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados Natal, nas datas mais importantes para a sua família O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual e concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Quando pessoas se unem por um mesmo propósito E decidem ser donas do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Esta semana por apenas 10 reais Você tem dupla chance de ganhar muito dinheiro E um Polo Track O MS Cap é regional Por isso é mais fácil ganhar Tem sempre um ponto de venda próximo de você Aqui você conhece os ganhadores E conferimos na hora E comprando o MS Cap Você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande No Super Giro 20 prêmios de 1.500 reais No primeiro sorteio 10 mil No segundo sorteio 12 mil No terceiro Uma moto Honda E no quarto sorteio Um Polo MS Cap Ajude e concorra Quem ama cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verticlora Onde você encontra Vazos, produtos tifras, ativas e ornamentais e muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticlora realiza serviços Anjos, sítios, fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação e para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo a Verticlora A Verticlora é sempre você Brasso aberto E o endereço certo é aqui Na Verticlora Yes Cosmetics A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos E tem mais de 130 unidades pelo Brasil Agora está pertinho de você Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana A Yes Cosmetics oferece o que é de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens Visite-nos no Shopping Três Lagoas E sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar Acompanhe as novidades no nosso Instagram Arroba Yes.shopping Três Lagoas Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo e lava-jato Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem pra rede, estamos aguardando você Vem aí, o principal evento esportivo da região Segunda Corrida Unimed Três Lagoas É no dia 6 de julho, às 18 horas, no Shopping Três Lagoas Corridas de 5 e 10 quilômetros e caminhada Atrações confirmadas Banda Escambau A4 Praça de Alimentação Abrazel Espaço Kids Acesse o site recebedigital.com.br e faça sua inscrição Realização Unimed Três Lagoas Apoio Cade e Medi Foco Serviços e Unicred Eleva De volta com o TVC Agora desta quarta-feira Sempre agradecendo a sua audiência, a sua companhia E é claro, aquele beijo especial pra quem interagiu conosco no Facebook Tem mensagem lá, diretor? Opa! Tá aqui O Silvério Fernandes, já tinha mandado Derivaldo Lobo A Cleo Mariano Beijos Boa tarde, Mar e Israel Ótima quarta-feira O Silvério Família é tudo Mas namorada e namorada não é família Esse, Silvério, você tá do time Você tá do time desse daqui, né? É família sim, Silvério E lá no Cultura nada mudou Lívia, já mandei, já a pessoa da Prefeitura, tá bom? Vamos aguardar aí Como é que você me chama aqui novamente Aqui no Facebook E a gente vai cobrar novamente Isso mesmo Gente, muito obrigada Pela participação de vocês Hoje, durante a semana Enfim, todos os dias Quem tá chegando agora Seja muito bem-vindo Um beijo pra você da Reprise também Que está nos acompanhando E amanhã hoje é quinta-feira, hein? Quintou Beijo Beijo Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Claro No Shopping Três Lagoas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vidrobox Pra quem leva a qualidade a sério E S Cosmetics A beleza que importa É aquela que nos une TBC Agora TBC Agora